Pô, Cebola, bem que a gente podia fingir que é um casal. O que você acha? Daí a gente também ganha um desconto. A gente? Fingir que é um casal só pra pagar menos? Ah, é meio caído fazer isso, né? DC! Quem comigo hoje no jantar de namorados? Casal ganha desconto. Legal, só se for agora. A gente vai fazer isso, né? Ah, 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 Oh, ah, 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 ah É umagraçada, restroomado.